E as unidades básicas de saúde vão receber um reforço de 909 milhões de reais. A atenção primária é a porta de entrada dos pacientes atendidos pelo SUS. Os recursos serão repassados para estados e municípios fortalecerem o atendimento nas unidades básicas de saúde, de saúde da família e de pronto atendimento. De acordo com o ministro da saúde, investir na atenção primária é fundamental. É onde nós temos mais de 40 mil unidades básicas de saúde, mais de 38 mil salas de vacinação e onde os agentes comunitários de saúde são um verdadeiro exército que conhecem a vida de cada um dos brasileiros. Do total de 909 milhões de reais, 395 milhões serão destinados à manutenção das unidades básicas de saúde. 120 milhões de reais serão aplicados no cuidado da saúde dos idosos. 345 milhões e 400 mil reais serão investidos no combate à manutrição de crianças menores de 7 anos de idade e de gestantes inscritas no Bolsa Família. E 48 milhões e 300 mil reais vão fortalecer as equipes que atuam no atendimento a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Este valor contabiliza quase 7 bilhões de reais que a atenção primária do Brasil recebeu desde o início da pandemia em créditos extraordinários, ou seja, além do orçamento ordinário, repassado para os 5.570 municípios do Brasil. Muito obrigado.